Aqui na Mineira, aqui no São Carlos, tá mó complexão Olha ele aí, olha ele aí Sejam muito bem-vindos, esse complexo tá rindo Nossa maior riqueza, vê o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Na toa que o São Carlos, tá mó complexão Os canas falou que ia entrar, mas aqui nem botou os pés O macho que conseguiu, entrar na mira do R10 E quando o pau quebrou, o menor capacitado Tontearam o blindado, tiro de todos os lados Veio o choque, veio o toque, mas não intimidou O mano orientou e ninguém abandonou Na mesma hora o comentário que rolou no Face A boa do fim de semana no São Carlos rola Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza, vê o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Na toa que o mano montou mó complexão De balão e copão, pode avistar a tropa Pelos acessos do morro de G3, a caminhota Nós vive na onda, mas jamais embriagado Bandido é bandido, emocionado, emocionado Quem é, tá ligado Quem é, não se esplana Nós é artista da rua, mas nós não vive de fama Nós quer fazer nossa grana E me diz quem não quer Deus vê nossa correria Ah, desse jeito na corda Causada do clube, causada na corda da página Briga na corda do colégio Pau quebrando, tudo por causa dele Mano japa Ô piranhão Nossa maior riqueza, vê o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Na toa que o São Carlos tá mó complexão Na toa que a mineira tá mó complexão De balão e copão, pode avistar a tropa Pelos acessos do morro de G3, a caminhota Nós vive na onda, mas jamais embriagado Bandido é bandido, emocionado, emocionado Quem é, tá ligado Quem é, não se esplana Nós é artista da rua, mas nós não vive de fama Nós quer fazer nossa grana E me diz quem não quer Deus vê nossa correria E nisso eu tenho fé Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Na toa que o São Carlos tá mó complexão Na toa que a mineira tá mó complexão